Olá pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E é a oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí galera, vamos com o Galo, um Atlético que vem de derrota na última rodada, ficou aí 2x0 para o Santos fora de casa, o Galo que está na oitava colocação com 10 pontos, encarando a equipe do Atlético Goianiense que vem de derrota em casa, 1x0 para o Red Bull Bregantino, o Atlético Goianiense que também está com 10 pontos, mas na 17ª colocação. É isso mesmo, é confronto direto, os dois times estão ali entre 7º e 8º, querem encostar no G4. E é isso pessoal, e o Atlético Mineiro já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é início de partida por aqui. O Atlético que vem de alguns resultados negativos nas últimas rodadas, torcida já está na bronca, já está perguntando o que aconteceu com aquele Galo, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, chegou até encostar ali, quase assumir a liderança do Campeonato. Hulk segurou, abriu na esquerda para a Natan, jogada de linha de fundo, olha o Galo, trava bem para ali a cobertura e é escanteio, escanteio lá pela esquerda. Vem a Arana na cobrança, ele vem na movimentação, cruzou lá dentro, fechou o Guga para fazer o primeiro, corta bem a zaga, voltou para ele mesmo, a Arana cruzou, corta a zaga do Atlético Goianiense, a batida. Explode em cima da marcação, Tietchan está com ela, segurou, protegeu, pediu falta, a arbitragem manda seguir o lance, ele recupera. Abre na direita para a Guga, vem trabalhando bem o Atlético Mineiro, Guga recebeu de volta, cruzou lá dentro, cabeçada para o gol. Mais uma dividida e é escanteio. É jogo movimentado, é lá e cá. Penhorra na cobrança. Mandou lá dentro, dividiu, olha o Galo para a base, o primeiro! Gol! No Atlético! Para abrir o placar por aqui, com toda a categoria. É o primeiro da partida. Tem a cobrança de escanteio aqui pela direita, teve uma dividida por ali. E a bola sobrou para o Natan e de calcanhar. Dá a superar Fernando Miguel e fazer o primeiro do Atlético na partida. É novamente o replay do lance, cruzamento aqui da direita. O Natan recebeu e de calcanhar manda para o fundo do gol. É isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 0. O Atlético Goianiense vem fazendo aí uma boa temporada. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Também vem aí fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Tenta escapar aqui pela esquerda, Nathanael dividiu. Já o Atlético Mineiro está nas oitavas da Copa do Brasil e também nas oitavas de final da Libertadores. Mês de julho teremos aí os jogos das oitavas de final. Fique ligado aqui no canal para você curtir e acompanhar por aqui as oitavas de final da Libertadores. Alain Souza vem avançando. Abriu na esquerda para a Arana, tem na movimentação, pode ser um grande lance. A Arana tocou. Aí acabou recuando para o Fernando Miguel. Já tenta repor rapidamente. Janderson. Toca para Dudu. Dudu segurou, o Atlético pressiona em cima. Vamos ver essa saída de bola. Vem trabalhando o Atlético Goianiense. Marlon Frentas tocou para João Paulo, recebeu de volta. Zé Roberto não conseguiu dar sequência no lance. Volta Tietchan na cobertura. Tietchan toca para Johan. Ele segura, protege, tem a marcação em cima. Chega por aqui na dividida. Dá valendo isso tudo. Heber segurou, protegeu. Toca para Gabriel França. O Galo que tem algumas baixas, mas tem algumas voltas também aí para o seu elenco. O Sabarino, que estava defendendo a seleção da Venezuela, volta para o elenco. Pode voltar a jogar pela equipe do Atlético. Alain Souza tocou para Tietchan. Belo lance vai arriscar para o gol. Oh, espalma o Fernando Miguel. Vai buscar o goleirão rasga-zaga do Atlético Goianiense. É pressão do Galo. Natan dominou. Tem Hulk pedindo bola para ele. Olha o Hulk para fora. Ele quer jogo. Ele quer deixar o dele. Aí novamente o replay do lance. Vem o Fernando Miguel. E estoura lá para frente. Buscando o Zé Roberto. Dividiu. Tietchan domina. Vem trazendo o Atlético para o ataque. Belo tapa na frente. Não conseguiu dar sequência no lance. Pressiona essa saída de bola a equipe do Atlético Mineiro. Mas quem avança é o Atlético Goianiense. Zé Roberto dividiu. Recebeu a falta. Já cobrou. Tocou para Natanael. Chega a firme Guga. Intercepta bem. O Galo tenta o último lance nessa partida. Toca para Tietchan. Vamos ver se chega. Tietchan abriu na direita. Johan devolveu na medida para Tietchan. Tem Hulk pedindo o cruzamento lá dentro. Sai bem o Fernando Miguel e fica com ela. É o lançamento lá na direita. E a arbitragem aponta a final. É isso aí pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Atlético Mineiro 1. Atlético Goianiense 0. É isso aí pessoal. E o Atlético Goianiense já saiu jogando. Vamos lá. Saiu no tempo. Bola rolando. Mais 45 minutos por aqui. O Atlético Goianiense que fez um bom primeiro tempo. Conseguiu ali resistir a maior parte do tempo a pressão do Atlético. Olha o Zé Roberto dentro da área. Bateu para o gol. Esfalma Emerson. É, mas se o Atlético Mineiro está achando que está garantido. Está garantido nada. O Atlético Goianiense vai partir para cima. E o Zé Roberto batendo para o gol. E é esse canteio lá pela esquerda. Vai pintar a bola dentro da área. Tem Nathanael na cobrança. Se apresenta para ali o João Paulo. Vem João Paulo na batida. Mandou lá dentro o Zé Roberto. Não consigo dar sequência no lance. Evolução lá na esquerda. Bateu em cima do companheiro por ali. Igor Carius. William Aranhão. Movimento. A equipe do Atlético Goianiense. Acaba errando o passe. O Atlético Mineiro tenta sair jogando. Herbert. Tocou. Pressiona em cima essa saída de bola. Janderson está em cima. Valeu a pressão do Atlético Goianiense. Marlon Freitas. Tocou na frente para Janderson. Tenta escapar aqui pela direita. Demarcação em cima. Janderson tocou para João Paulo. Belo lance. Ele distribuiu o jogo. William Aranhão. Devolveu. Procura espaço do Atlético Goianiense. João Paulo não conseguiu trabalhar essa bola. Melhor para o Galo. Hulk. Domina. Segura. Toca atrás. Vem na movimentação. Pediu na frente. Tranquilo para o goleirão Fernando Miguel. Que tem pressa. Tenta sair jogando aqui com o Janderson. Intercepta bem a marcação. Olha o Galo. Jair dominou. Segurou. Dividiu. Intercepta bem por aqui. Zé Roberto. Tocou. Se movimentou bem. Olha o Zé Roberto arrancando. Partindo para cima. Eberson saiu na dividida. Traba bem para ali o Gabriel. Gabriel. Eberson estoura lá para frente. 68 minutos. Por enquanto. 1 a 0. Janderson. Tenta jogar daqui pela direita. Toca na frente. Devolveu. Janderson. Vem na movimentação. É só caprichar no cruzamento. Nas mãos do goleirão Eberson. O Eberson que falhou no jogo contra o Ceará. Acabou errando na saída de bola. E resultou. Acho que foi no primeiro gol da equipe do Ceará. Vem fazendo um bom jogo. E olha o Atlético ganha isso. E chegando. João Paulo. Espalva Eberson. Mais uma defesaça. Pressão nessa saída de bola do Galo. É. Jogo tenso nesses instantes finais. O Atlético Mineiro parte para cima. E o Han. Protegiu. Tocou atrás. Pediu o lançamento. Estava ligado ali o Igor Carius. Fez o corte. Vem trabalhando a equipe do Atlético Goianiense. João Paulo. Tocou para Marlon Freitas. O jogo está em aberto. Quem parte para cima é a equipe do Atlético Goianiense. Na movimentação. Janderson. Dominou. Segurou. Limpou a marcação de Arana. Tentou levar na linha de fundo. Guilherme, Arana e Janderson. Que... Eu não me engano. Eu não sei se eles são da mesma época. Mas são revelações da equipe do Corinthians. Olha o Galo com o Hulk. Bateu para o gol. Para fora. Passa com o perigo. Teve a chance de garantir os três pontos. Aí a jogada do Hulk. Ele puxou para a meia. E aí faltou aquele pezinho direito calibrado. E apenas tiro de meta. O tempo passa por aqui. Por enquanto vai dando o Atlético Mineiro. Gol de Natan. Janderson domina aqui pela direita. Toca na meia. Acaba errando um passo ali na sequência. Pressiona essa saída de bola a equipe do Atlético Goianiense. Olha o perigo. Olha o perigo. O Galo vai se enrolando. Pressiona em cima. O Atlético Goianiense. Ele está saindo de pé em pé. E a arbitragem aponta. Final. É isso aí galera. Final de partida. Atlético Mineiro 1. Atlético Goianiense 0. Excelente resultado para a equipe do Galo. E volta a vencer aí no Campeonato Brasileiro. Vai a 13 pontos. Vai superando. Vai superando aí o próprio Atlético Goianiense. Santos, Bahia, Fortaleza. Encostando na equipe do Palmeiras. E no Atlético Paranaense. É isso aí pessoal. Fiquem ligados aqui no canal Rodrigo M18. Teremos vários jogos na oitava rodada do Brasileirão por aqui. Além de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Também teremos Fluminense e Atlético Paranaense. Fortaleza e Chapecoense. Internacional e Palmeiras. Bahia e América. Santos e Esporte. Corinthians e São Paulo. Juventude e Grêmio. Red Bull, Brantino e Ceará. Cuiabá e Flamengo. Já na próxima rodada. A equipe do Atlético Mineiro. Joga fora de casa contra o Cuiabá. Domingo às 18h15. Já a equipe do Atlético Goianiense. Também joga fora de casa às 20h30 contra o Grêmio. Fechou? Então é isso pessoal. Um forte abraço. Tamo junto. Fique ligado por aqui. E vamos aí. Vamos acompanhar. As sequências do Campeonato Brasileiro. Lembrando que além dos jogos da Série A. Temos aí a Série B do Brasileirão. Eurocopa e Copa América. Tamo junto pessoal. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu. Obrigado.